A partir deste sábado, 12 de junho, o Banco de Sangue aqui do Hospital Araújo Jorge passa a atender todos os sábados. A gente veio aqui para a sala de coleta para mostrar um pouquinho para vocês aí de casa e vou conversar agora com o Frederico Sadi, que é Supervisor Técnico do Banco de Sangue. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o motivo dessa ampliação de horário. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Então, a gente vem passando por uma situação muito delicada, não só no estoque do Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, como em todos os outros bancos de sangue da capital. E os nossos estoques estão muito baixos, principalmente devido à pandemia, que houve uma demanda reprimida de pacientes que deixaram para procurar só esse ano o hospital, pacientes que fazem tratamento com câncer, que estão chegando com doenças mais avançadas e necessidades de grandes cirurgias que demandam uma grande quantidade de transfusão de sangue também. E com isso, com a diminuição do número de doadores, os nossos estoques hoje estão por volta, a gente está trabalhando com 70% de deficiência dos nossos estoques. Eu estava citando naquela hora, Marcelo, que o estoque ideal seriam 400 bolsas a que dia e tem apenas 150. Fala então para a população, para o pessoal de casa, quem pode doar e como doar. Olha, para doar você precisa ter a boa vontade de ajudar e de salvar vidas. Você precisa ter entre 16 e 69 anos, precisa ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Quando você chegar no banco de sangue, você vai fazer um cadastro, uma entrevista, para saber sobre o uso de medicamentos, sobre algumas doenças e a partir daí vai ver se você está apto a ser doador. Agora, não precisa de agendamento, né? E é bom explicar para o pessoal de casa que aqui estão sendo cumpridos todos os protocolos sanitários, não fica dentro do hospital, viu Marcelo, o banco de sangue é uma unidade que fica fora do hospital, então as pessoas não entram dentro da unidade, do Araújo Jorge, e explicar para as pessoas que aqui estão sendo cumpridos esses protocolos, que as pessoas não precisam ter medo. Exatamente, a gente continua fazendo com agendamento, mas a livre demanda também. E a gente segue todas as normas de segurança da OMS, do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, uso de todos os materiais são descartáveis, distanciamento entre as cadeiras, todas as... a doação é um ato muito seguro, é simples e salva vidas. Agora, para quem se vacinou contra a Covid, essa pessoa pode doar, tem que ter um prazo de espera, isso vai depender também do tipo de vacina? Sim, todas as pessoas, tanto as pessoas que tiveram Covid, 30 dias depois da recuperação de todos os sintomas, ela já está apta a doar sangue, e quem se vacinou de Covid também pode se vacinar, em média 7 dias após a vacina. Então, só reforça, então, os horários. No sábado é um horário diferente dos dias da semana? Sim. Aos sábados a gente vai estar funcionando das 7 horas da manhã às 13 horas, todos os sábados, e durante a semana de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Salva vidas a doação de sangue, né? Salva vidas. É um ato de solidariedade, de compaixão com o próximo.